Boa tarde. Quantos aqui utilizam programação? Quantos programam, utilizam JavaScript? JavaScript agora. JavaScript, legal, bacana. Tem uma boa quantidade de pessoas aqui. Bom, eu andei pesquisando porque todo mundo sabe que JavaScript tem crescido muito nos últimos anos. Então, eu acho que seria um tema interessante você abordar como que ele era no passado para como ele está sendo agora no presente e possivelmente a utilização dele no futuro. Eu me chamo Lucas. Eu trabalho com desenvolvimento de software na Mark II Market. Atualmente, eu estou trabalhando com integrações de sistemas utilizando principalmente uma API que foi construída usando o Node. Eu sou formado em ciência da computação pelo Unaspe. Gosto de me aventurar nas horas vagas. Eu gosto de videogame e essas coisas todas também de ver filmes, séries. Vamos lá. Assim, o primeiro contato que eu tive com JavaScript foi quando eu estava no segundo semestre da faculdade ainda. que eu tive um curso muito intenso com várias tecnologias que eram focadas mais em tecnologias da Microsoft. Porém, tipo, o JavaScript estava lá meio que escondido ainda na época que a gente utilizava mais com a biblioteca jQuery que provavelmente todo mundo conhece, certo? O jQuery, como todo mundo sabe, ele servia mais para poder fazer as validações no front-end e para poder fazer o controle do DOM Web. E até então, digamos que eu posso dizer que eu entrei numa época boa do JavaScript porque se você for ver das épocas passadas da linguagem e utilização era bem complicado você fazer alterações na sua aplicação web porque a versão ainda é hoje incompatível em alguns browsers e você tem que fazer muitas coisas para poder funcionar em todas as plataformas, digamos. O JavaScript, desde o seu início podendo conversar com desenvolvedores mais experientes eles já diziam que você antigamente não programava direto do JavaScript você pegava uma linguagem secundária e essa linguagem secundária gerava a sua aplicação JavaScript isso com as primeiras versões do JavaScript então, tipo, você não sabia mesmo o que estava lá no código JavaScript mas tinha lá a sua aplicação web agora, imagina como que você tinha que fazer quando tinha que fazer alguma alteração na sua aplicação tipo, cara, era muito obscuro porque tipo, ainda não estava como está hoje essa facilidade para poder desenvolver a utilização do JavaScript hoje eu diria assim está muito bem aceitável tanto que a comunidade tem adotado muito bem essa linguagem e eu vou citar mais para frente que alguns detalhes da utilização da linguagem que ainda não tem evoluído junto com a linguagem porque eu não sei se vocês sabem o JavaScript tem uma atualização anual o nome dele oficial é ECMAScript que foi se eu não me engano em 97 quando foi lançada a primeira versão do ECMAScript depois de ter sido submetido pelo ECMAS é as intenções se você for tentar enxergar um pouco das intenções do JavaScript para o futuro cara eu pessoalmente pelo menos vejo como muita gente adotando a comunidade está muito alta crescente e você pode construir praticamente qualquer tipo de aplicação usando o JavaScript eu não estou falando assim cara, você tem que aprender só JavaScript utilizar só JavaScript mas se você quer sei lá desenvolver full stack você consegue desenvolver aplicações web desenvolver aplicações mobile nativas ou progressivas usando o JavaScript você consegue desenvolver aplicações desktop também usando o JavaScript é claro não vai ficar exatamente como você desenvolveria com a linguagem nativa que seria por exemplo para o Windows usando o CXR para poder desenvolver aplicações Windows Forms mas ainda assim é uma aplicação bem satisfatória aqui tem uma citação que eu peguei direto do site da MDN sobre o JavaScript que permite implementar as funcionalidades mais complexas em páginas web e a cada momento a página faz mais do que apenas mostrar informações estáticas para você eles mostram em tempo real conteúdos atualizados ou mapas interativos animações gráficos em 2D 3D vídeos etc você pode apostar que o JavaScript provavelmente está envolvido então assim a maioria das coisas que você consegue ver hoje apontando um pouco mais para o quesito web provavelmente quase certeza foi desenvolvida em JavaScript e eu vi por algumas palestras aqui os caras citando a utilização o crescimento da comunidade como que o pessoal tem utilizado isso tipo você consegue fazer qualquer coisa com a linguagem então é um bom motivo digamos para você aprendê-la aqui no surgimento o JavaScript foi desenvolvido pelo Brandon Ake a primeira versão ele foi meio que desafiado pela Netscape a desenvolver essa linguagem em 10 dias e aí ele desenvolveu o primeiro nome da linguagem foi Mocha que não foi tão adotado na época e logo em seguida eles já mudaram para LiveScript e aí já lá mais para frente por causa da Sun Microsystems eles mudaram o nome para JavaScript porque tinha todo aquele lance lá talvez de está digamos em conjunto Sun Microsystems tem Java o cara foi lá e sugeriu o nome JavaScript então esse nome é o que pegou até hoje apesar do nome oficial depois em 1997 ser ECMAScript que aqui cita que a Netscape em 1996 anunciou que tinha submetido o JavaScript para o ECMAS internacional como candidato a padrão industrial e trabalho subsequente resultou na versão padronizada chamada ECMAScript ou seja ele tinha já uma versão talvez não tão beta uma versão já utilizada pela empresa para o desenvolvimento então eles viram que isso poderia ter um futuro então eles submeteram para poder fazer uma padronização para que isso pudesse evoluir ainda mais só que ter certos padrões que uma linguagem de programação bem conceituada teria aqui tem uma imagem falando um pouco das versões do JavaScript o ECMAScript claro desde o lançamento as edições que teve adições de funções métodos de controle de array string e vários operadores hoje você consegue ver que por conta da utilização recente da linguagem ele está crescendo evoluindo para adicionar novos recursos que em linguagens mais antigas já possuíam tanto que eu vou citar um pouco para frente que se você é desenvolvedor JavaScript e gostaria de um recurso uma feature que tem uma linguagem já estabelecida no mercado no JavaScript você pode submeter isso e possivelmente pode ser embutida na linguagem já que ela está sendo está tendo seus recursos atualizados de ano em ano aqui nesse gráfico mostra a parte de questionamento acho que quem trabalha com programação provavelmente conhece o Instagram muito famoso então assim de questionamento sobre linguagens de programação o JavaScript ele está ali no topo e você percebendo ali que está junto com HTML e CSS sim tipo a galera ainda usa em massa o JavaScript para desenvolvimento de web com JavaScript HTML e CSS e ali você está vendo o JavaScript mais focado para um desenvolvimento só web sem utilização de frameworks muito evoluídos digamos como Angular aqui você seguindo com isso na parte de frameworks e tools o stacker overflow ele mostra que ali está o Node.js em primeiro lugar nesse quesito e se você perceber também temos o Angular React os três primeiros ali estão envolvidos no JavaScript eu diria são derivados do JavaScript e agora se vocês quiserem aqui escanear tirar uma foto os dados de gráficos de utilizações dessas linguagens e etc estão tudo aqui no site do stacker overflow é só ler esse QR code ele vai te dar todos os gráficos que você que foram levantados de dados do ano de 2018 aqui também foi extraída algumas informações do GitHub ele também possui dados informações sobre utilizações de linguagem de programação então em quesito de repositórios do JavaScript tem crescido bastante então o número é extensivo de repositórios que utilizam o JavaScript agora os provenientes do JavaScript diria os derivados do JavaScript provavelmente muitos conhecem alguns desses ou todos sei lá todos é meio difícil mas eu não conheço todos mas eu citei aqui dos mais utilizados do Angular alguém trabalha com o Angular aqui? legal o Angular é um framework lançado em 2016 é é é um dos mais populares do mercado é um framework desenvolvido em JavaScript e é usado para criar aplicações webs complexas é o principal objetivo do Angular foi acredito desenvolver as aplicações single page applications no caso para poder utilizar melhor os componentes de renderização do DOM e ele possui uma arquitetura MVC o Backbone eu nunca trabalhei com o Backbone mas pelas pesquisas desenvolvidas aqui ele é bem simples de você poder pegar e fazer alguma POC uma Proof Concept para poder aprender e ele fala que também tem a arquitetura MVC e vários recursos para você construir aplicações API RESTful o D3 é uma biblioteca para construção de aplicações como eu posso dizer direcionadas a controle de dados o React alguém trabalha com React aqui olha temos um aqui dois React digamos eu ano passado comecei a estudar React e achei particularmente bem interessante a proposta que eles entregam para você você consegue desenvolver aplicações web criando seus próprios componentes e podendo reaproveitá-las então o React é uma biblioteca desenvolvida e apoiada pelo Facebook e se não me engano há dois anos atrás ele foi disponibilizado a licença dele para ser de código livre então as pessoas também têm enviado sugestões para melhoras nessa biblioteca e tem sido muito utilizada inclusive onde eu trabalho aplicações mais recentes que estamos desenvolvendo front-end utilizamos React e os resultados têm sido bem satisfatórios jQuery como eu citei no início já é uma biblioteca bem velha do JavaScript e galera até hoje ainda usa eu usei essa semana para consertar um bug que tinha lá na aplicação o Ember dizem que é uma mistura aqui do React com o Angular Ember EmberJS bom eu trabalho com o Ember só que de um jeito um pouco diferente a gente trabalha utilizando uma biblioteca junto que é o CandleEye que eu diria um pouco obscura para você trabalhar mas aí a gente vai na fé o Polymer desenvolvido pelo Google fornece funcionabilidades para os desenvolvedores webs para poder criar suas próprias tags Tree é biblioteca JavaScript com foco no desenvolvimento em 3D vamos lá Phantom com Phantom GS você pode monitorar o desempenho da aplicação web o Babylon do território Tree fornecendo APIs JavaScript para criar aplicações também 3D e de código aberto e se baseia JavaScript no poder do WebGL Underscore é uma biblioteca que você utiliza para poder fazer o controle dos seus dados digamos quando você está desenvolvendo Underscore é bem conhecido mas eu diria que a maioria das pessoas ultimamente tem optado por utilizar o Lodash não sei quantos conhecem alguém conhece o Lodash legal tem ferramentas muito boas para você poder fazer o controle de dados em código para você manipular arrays strings etc Knaut é framework com código aberto também que possui esse projeto MVVM o Node.js que é o interpretador JavaScript que lançado em 2009 tem sido bastante adotado também eu vou falar um pouquinho mais dele para frente aqui eu vou citar agora um pouco das tendências que tem sido muito adotadas não só pelas comunidades comunidades direcionadas ao JavaScript mas também por grandes companhias não se não se sinta mal se eu não citei aqui seu framework ou biblioteca mas eu acredito que esses aqui estão entre os primeiros frameworks ou biblioteca JavaScript em utilização no geral o ecossistema JavaScript antigamente para você desenvolver JavaScript sei lá você precisava apenas de um editor de texto provavelmente você desenvolvia talvez de uma forma simples mas o que tem acontecido a linguagem tem avançado bastante então hoje os browsers modernos atuais Google Chrome não conseguem acompanhar o avanço da linguagem então dificulta um pouco a adoção dessa linguagem dos últimos recursos disponibilizados por ela o Node inclusive ainda não consegue acompanhar de acirrado ali essa utilização dos novos recursos e aí eu vou falar que para poder utilizar esses novos recursos muita gente adota algumas ferramentas aqui que eu vou citar um pouco para frente falei um pouco do TC39 se você entrar no GitHub você vai encontrar uma comunidade lá com o repositório TC39 onde tem as possíveis funcionabilidades do JavaScript onde você pode submeter alguma funcionabilidade algum recurso que você ache interessante para a linguagem você vai perceber que lá possuem três etapas para que esse recurso possa ser incluído na linguagem no futuro e por lá você vai encontrar mais detalhes sobre isso a comunidade adota então ferramentas que possibilitam o uso dos recursos mais atuais do JavaScript porque digamos o ECMAScript e o ECMAScript 2018 possui recursos que são muito bons eu digo porque na API que eu trabalho nós utilizamos o ECMAScript 2018 e precisamos assim de alguns recursos que no JavaScript mais velho não tem mas ainda assim tem alternativas que você pode utilizar para poder continuar esse desenvolvimento vamos lá hoje o uso do JavaScript é assim o pessoal não consegue desenvolver com JavaScript puro porque ainda tem falta de compatibilidade por alguns browsers então o ECMAScript 2018 com essa porrada de recursos ele ainda assim não tem não acompanha ali os navegadores os motores de desenvolvimento dos navegadores não conseguem acompanhar o avanço da linguagem os desenvolvedores optam por utilizar o Babbel que é ele faz o que ele pega o seu código da versão mais recente do JavaScript e transpila ele para uma versão digamos que o browser consiga entender então ali tem um exemplo cortado na imagem de você desenvolvendo uma aplicação JavaScript com no caso HTML ali e ali em cima não sei se vocês conhecem ali é uma interpolação de string utilizada no ECMAScript que você pode utilizar para poder a interpolação de string então não tem muito o que explicar o Babbel ele pega o seu código com esses recursos essas novidades do JavaScript e transforma ele transforma ele em algo que o browser possa entender então ele cria as funções cria as classes aqui de acordo com os recursos da linguagem para poder fazer essa publicação para que o browser possa entender o seu código Webpack provavelmente vocês já ouviram falar o Webpack ele é um recurso do JavaScript que o pessoal usa aí no JavaScript moderno que tem sido muito apelada essa essa frase digamos esse nome o Webpack ele pega todos os seus seus files JS empacotam para transformar isso numa versão mais comprimida da sua aplicação ou seja ele faz uma minificação do seu código para que ele possa aprimorar a performance e então você entregar algo mais performático ali tem um exemplo meio básico de tipos de extensões de arquivos onde o Webpack pega isso e transforma em coisas menores no caso o novo djs o interpretador JavaScript que tem sido muito conhecido para desenvolvimentos de APIs e temos um framework muito utilizado para construção de APIs que seria o Express do Node que eu utilizo também para construir APIs com Node você utiliza o Express e você consegue gerar todos os seus endpoints e fazer esse controle e aí você utiliza junto com o Node o Babel e o Webpack para poder utilizar os recursos mais recentes da linguagem NPM todo mundo provavelmente já ouviu falar quem desenvolve com JavaScript provavelmente já precisou de algum módulo que a linguagem disponibiliza acredito hoje que o JavaScript possui a maior quantidade em quantidade de módulos bibliotecas disponibilizados para os desenvolvedores o NPM significa putz fugiu o nome mas Node Package Manager tipo é um gerenciador de pacotes do Node ele você consegue utilizá-lo para poder instalar pacotes na sua biblioteca na sua aplicação e e aí um pouco mais para o futuro mais recentemente digamos o Yarn está aí envolvido com o Facebook ele surgiu para suprir o que? a falta de performance que tem no Node no NPM perdão o NPM apesar de muito utilizado ele ainda é lento no quesito de você baixar suas bibliotecas via linha de comando e o Yarn ele faz algumas coisas mais diferentes que tornam isso mais performático na hora de você trabalhar com os módulos no JavaScript ou seja o Yarn quando você instala um pacote em uma aplicação ele salva isso no seu pacote e se você for instalar em outra você não precisa mais fazer o download disso mas ele verifica a versão caso precise atualizar ele já atualiza então ele torna isso tipo trabalhar com os módulos mais simples e mais performático JSX alguém já ouviu falar dois vamos lá quatro JSX é algo parecido com o XML e é utilizado muito em aplicações com React digamos porque ele pega ele utiliza isso para poder construir seus componentes de uma forma que fiquem mais legíveis em digamos que você não precisa do JSX para poder construir aplicações React mas ninguém hoje utiliza React sem o JSX porque é inviável você escrever a sintaxe do React mesmo sem isso então você não fica não é tão produtivo quanto usar isso então até mesmo na documentação do React digamos eles mostram que você pode utilizar isso você não precisa mas você pode meio que pode mas assim deve sabe e o VS Code ainda seguindo na linha do ecossistema JavaScript é novo é um editor de texto novo e tem sido ele foi desenvolvido pela Microsoft e tem sido muito adotado pela comunidade você pode ver atualizações muito constantes com novos recursos você pode submeter sugestões e recursos ou até mesmo desenvolver uma feature para o VS Code para tentar embutir na linguagem direto ele lança os releases e você pode ver vários desenvolvedores que trabalham nisso que sei lá por hobby ou por trabalho mesmo o VS Code ele tem um Git embutido você pode instalar várias extensões o controle de arquivos é bem simples é tipo eu recomendo eu utilizo bastante e vamos para o próximo aqui é digamos o que esperar vamos lá eu vou dizer de novo que eu não estou falando para vocês não aprenderem algum outro tipo de linguagem tipo ainda é é muito interessante você aprender a linguagem porque vai da sua necessidade vai do que você vai precisar para você optar por qual linguagem você vai seguir então o que eu espero digamos do JavaScript é muito difícil você encontrar algo que possa prever a utilização da linguagem no mercado então você só consegue acompanhar agora no presente o acrescimento constante dela bom particularmente eu espero pela curva de aprendizado do JavaScript ser digamos mediana ou de baixa mediana que cada vez mais os desenvolvedores optem por aprendê-la por conta mesmo do da da forma com que você pode trabalhar com ela você pode criar aplicações server-side client-side para poder desenvolver e criar APIs utilizando o JavaScript JavaScript aplicações desktop eu esqueci de citar o VS Code é uma aplicação desktop porém ele foi desenvolvido com JavaScript utilizando o Electron um framework para desenvolvimento de aplicações desktop que foi desenvolvido com JavaScript provavelmente alguém conheça ou utilize o Atom o Atom foi desenvolvido com o Electron também é só um segundo então como eu disse você pode utilizar o JavaScript para desenvolver diversos tipos de aplicações para diversos tipos de plataformas eu vou falar agora tipo eu utilizo o JavaScript alguns anos e quando eu comecei a dar uma estudada com o React eu peguei o React para poder aprender a parte web desenvolver o DOM e bacana fiz um curso legal e aí eu vi que tinha algo interessante tipo o Facebook não lançou só o React para aplicações web mas eu acho que a maioria não deve conhecer que o Facebook ele tem também uma biblioteca para desenvolvimento de aplicações de realidade virtual o React VR e utilizo também JavaScript para você criar aplicações web só que com realidade virtual eu quando eu estava iniciando os estudos com o React eu vi algo bem bacana que é o que você pode construir aplicações para mobile nativas utilizando JavaScript no caso utilizando React Native não sei quantos de vocês já ouviram falar inclusive eu trabalhei numa aplicação de mobile com JavaScript no meu TCC desenvolver uma aplicação nativa utilizando JavaScript assim o bacana disso tudo é que por ser ainda um pouco novo o React Native ele ainda tem várias atualizações e às vezes você sofre um pouco com isso a documentação na época que eu comecei era um pouco difícil de compreender ultimamente você percebe que já está bem mais simples você tem várias alternativas para poder utilizar isso você pode encontrar comunidades que auxiliam você no seu desenvolvimento pessoal aí que utiliza Telegram se você pesquisar lá colocar JavaScript você vai achar super grupos do Telegram com vários desenvolvedores JavaScript você postar uma dúvida lá provavelmente eles vão te responder para você entender um pouco melhor tirar essa dúvida e trocar um contato quem sabe eu já troquei umas ideias com o pessoal tem um grupo de JavaScript mesmo tem um grupo do React e um grupo do React Native o pessoal é bem receptivo eles estão constantemente lá conversando sobre problemas que eles têm no desenvolvimento e na resolução dos mesmos aqui nesse link tem algumas das referências que eu utilizei para poder fazer a apresentação legal deixa eu ver alguma dúvida microfone Oi aqui ó ei ei ou ou pouquinho mais cara não tenho voz aí beleza parabéns pela apresentação aí vários tópicos eu só senti falta sinceramente de uma metodologia melhor de apresentar porque tu pulou alguns tópicos ali muito interessantes informações muito importantes para quem está começando em JavaScript que eu acho que valeria a pena falar mais e outras tu deu uma atenção que talvez não fosse tão interessante então na questão do Node falar melhor o que é o Express para a galera sacar que dá para aproveitar bastante e cara parabéns legal espero que numa próxima a gente aproveite um pouco melhor valeu bem muito obrigado pela palestra foi bem legal bem produtiva você comentou de algumas tecnologias que eu estou usando no nosso TCC e uma dúvida foi sobre o Webpack não sei se eu pronunciei certo mas o Gupe que eu acho que são ali estão bem juntos nessa parte aí e eu queria saber qual dos dois seria ideal porque eu sei que o Webpack ele é mais usado pelo mercado ele é mais aceito ele tem uma interação ali que o React né que ele é fundado dentro mas o Gupe eu sinto ele um pouco mais fácil de aprendizado o que você acha para alguém que realmente queria aprender uma das duas bom assim eu não lembro agora exatamente sobre o Gupe mas pelo que você disse é de fácil aprendizado eu diria que vale a pena você ter digamos um leque de conhecimento a respeito dos dois você poder fazer um comparativo talvez uma POC que você possa ver o que que possa compensar mais para você no caso do seu TCC eu não sei qual digamos qual é o segmento do seu TCC digamos como varejo então você provavelmente está utilizando o Node não está criando uma aplicação web com API por trás dela então assim pelo que eu tenho utilizado pelo menos nas aplicações de produção que eu tenho trabalhado a gente utiliza o Webpack tem suprido bem a demanda então eu acho que ele não influencia tanto no final na aplicação final influencia claro o que que ele gera mas depois que você faz isso você já não não tem tanto mais a necessidade da utilização dele parabéns pela palestra obrigado eu queria fazer uma pergunta acho que você não chegou a mencionar mas tem muitas pessoas que falam que o futuro do JavaScript vai ser uma linguagem que as outras linguagens vão compilar para ela isso já acontece hoje por exemplo como Helm Clojxp até o próprio TypeScript faz isso que são outras linguagens em cima do JavaScript que transpilam para ela e tem gente que fala que o JavaScript vai continuar de jeito que ele está vai continuar com novas especificações SS6 7 8 por assim por diante queria saber qual é a sua opinião sobre isso cara eu vou ser bem sincero para você tem gente que fala também que o HTML vai sumir da face da terra que o CSS sei lá talvez vai sumir também por conta das aplicações que são desenvolvidas hoje o web utilizando o React você não utiliza o HTML propriamente de jeito você cria seus componentes utilizando lá o JSX então assim você usa junto com isso o ECMA eu diria que é bem relativo você tentar prever um futuro onde o JavaScript suma dado o seu crescimento exponencial e está constantemente crescendo é claro que você sempre pode ter uma surpresa que é dos anos para cá você digamos muita gente foi surpreendido como que tal framework surgiu o JavaScript e galera agora migrou para ele você tem uma aplicação lá hoje em produção que você tem que dar manutenção mas aí você vê tem um framework ali que suprime melhor a sua necessidade aí vamos lá vamos desenvolver outra aplicação agora utilizando tal coisa então é bem relativo é como eu disse quando você tenta procurar algo que possa prever o futuro é bem complicado porque tipo pode surgir algo amanhã que que deixe muito do que eu falei aqui hoje já ultrapassado entende basta a comunidade adotar isso e seguir alguém mais bom se alguém quiser trocar uma ideia sobre acho que faltou aqui talvez não estava atualizado mas para redes sociais utilizo lucas luiz com z ss você vai me encontrar provavelmente em qualquer rede social com esse nickname e bom é isso basicamente eu agradeço a participação de vocês espero que tenham gostado tchau